Fala agora sobre a repercussão internacional da apreensão de 39 quilos de cocaína em avião da comitiva presidencial do governo Bolsonaro e também sobre as expectativas em relação à primeira participação de Jair Bolsonaro no encontro internacional do G20. Direto da Alemanha, o comentarista Flávio Aguiar nos ajuda a entender o impacto disso tudo que está acontecendo. Oi Flávio, tudo bom? Alô, Thalita, alô equipe da DBT, alô convidada especial aí. E eu estou, confesso, muito impactado com tudo isso que está acontecendo. Eu vou começar, Thalita, de uma maneira nada ortodoxa. Eu vou mostrar para você aqui, para os telespectadores, a capa de um livro. Veja só. Fear, medo, Bob Edwards. Sabe por que esse livro é importante para nós brasileiros? Não só porque ele é um livro sobre os bastidores do governo Trump, mas ele mostra, sim, por A, mais B, mais C, mais tudo mais E, que o estilo do Bolsonaro é uma cópia completa de Trump, em tudo. Inclusive nas patetices. Trump faz patetices a três por quatro, ele tem que ser contido pelos seus auxiliares, ele os trata muito mal. Esses auxiliares o chamam de idiota, impulsivo, e outros palavrões que eu não vou nem dizer aqui. Agora, o Bolsonaro copia isso. E isso tem a ver com tudo isso que está acontecendo. Em primeiro lugar, a repercussão da apreensão de 39 quilos de cocaína com um sargento da FAB, que era parte da comitiva de Bolsonaro, foi amplíssima. São dezenas, 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 assim, do Financial Times, City News, jornais do Japão, o Daily Telegraph, o El País, o Washington Post, o Telesur, jornais da esquerda, direita, centro, cima, embaixo, todos eles noticiaram. E a notícia é a seguinte. Embora, é claro, não vamos cometer a leviandade de dizer que Bolsonaro tenha envolvimento nisso, porque nós gostamos de provas, ao contrário das pessoas da direita que agem sem provas e coisas que valham. Porém, 39 quilos de cocaína apreendidos numa mala que fazia parte da comitiva presidencial de um país e de um país do tamanho do Brasil, não é pouca coisa. Quer dizer, isso teve uma repercussão péssima. Eu não vou nem dizer para o Brasil, embora isso aconteça também. Mas para o governo Bolsonaro foi, assim, um desastre. A mesma coisa que o Titanic bateu num iceberg. Quer dizer, o Titanic do Bolsonaro não bateu num iceberg, mas bateu num pacote de 39 quilos de cocaína num avião da comitiva presidencial com um sargento, que era o encarregado, ou que levou esse pacotinho, sendo que, olha, 39 quilos, Thalita e telespectadores, é algo, assim, são duas malas e meia que a gente é permitido das melhores companhias aéreas de carregar, porque isso não é pouca coisa. Isso é uma coisa de um impacto monumental, desmoralizante para o presidente, pesadas desculpas esfarrapadas que vem acompanhando. O general Heleno diz, nossa, que azar, o general Heleno diz outras coisas sem pé nem cabeça. O ministro Moro volta para o Brasil e diz, não, mas isso é o de menos, porque o problema não é que isso é o de menos, isso é o de mais, sabe? Foi demais, quer dizer, é uma situação, assim, arrasadora internacionalmente. Eu tenho aqui a lista. Se a minha letra não fosse tão ruim, eu mostrava aqui, né? Mas tem aqui CNN, Reuters, Telesur, Washington Post, Ele País, Ele Telegrafo, Times, Financial Times, City News, Japão, China, Nova Zelândia, tudo, tudo tem essa notícia, assim, demolindo com a imagem. Hoje, vou repetir, não do Brasil, mas do governo brasileiro e, naturalmente, nós temos que nos perguntar, claro, como é que chegamos a esse ponto, como é que elegeram uma figura tão desmoralizada agora no Banco Internacional. Vou acrescentar alguns dados aqui. O relator Philip Elston, da ONU para Direitos Humanos, Direitos Ambientais, lançou um relatório, agora coincidiu com esse episódio, dizendo que Bolsonaro é o, olha só, o líder fracassado número um do mundo. Ele passou, pelo menos ganhamos medalha de ouro em alguma coisa, né? Ele passou Trump, passou o governo chinês, porque no caso do governo chinês, o relatório não cita nome, cita o governo genericamente, mas Trump ele cita pessoalmente, que é o modelo de Bolsonaro, né? E outras coisas mais. Agora, por exemplo, Bolsonaro está lá em Osaka, vai se encontrar com a chuseira Angela Merkel, que ele deu um pontapé na canela dela, porque a Angela Merkel manifestou uma preocupação com o que está acontecendo no Brasil. Ela nem citou pessoalmente Bolsonaro. Ela disse, não, nós estamos preocupados com o que está acontecendo em termos de meio ambiente, porque ela foi interrogada por uma deputada do Partido Verde, aqui na Alemanha, em pleno Bundestag, né? Sobre o que fazer com respeito aos acordos com o mercado de futuro e tudo. E ela disse, olha, estamos preocupados. Agora, o Bolsonaro vai lá e diz que a Alemanha tem muito o que aprender com o Brasil sobre isso. Desculpe, não tem encabimento. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece. A gente vai lá e diz que a gente vai lá e diz que o Brasil está no Brasil.